Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é um trecho da apresentação que fizemos sexta-feira, sexta-feira passada, agora dia 3 de junho, da escola de música Ana Madalena Abá, onde eu estou tocando com mais três alunos a música Choque Laranjeira. A gente fez essa apresentação que chamamos de Noite do Acordeon, foi a segunda apresentação que fizemos com esse título de Noite do Acordeon, que é apenas apresentação de acordeon, no seminário Seráfico São Luís de Tolosa, inclusive um lugar muito bacana para você estar visitando com a sua família, pegar um domingão aí a família e passar o dia, tem trilhas, tem um gramadão bonito, e fora as construções do seminário, as construções antigas, é um lugar muito bacana. Vou tentar deixar o link do seminário aí na descrição, com a localização de repente para vocês também visitar uma hora dessas aí. É em Rio Negro, cidade vizinha de Mafra, sou de Mafra, então as duas cidades são divididas pelo Rio. E também no vídeo de hoje, eu vou fazer uma propaganda, é o primeiro vídeo que eu faço propaganda, de um produto nosso, que são as Alianças MA. Então, a gente já vendia esses produtos, Alianças, Anéis, Aparadores, na região nossa, aqui de Mafra, Rio Negro, Itaiaópolis, e com o tempo houve a necessidade de a gente ampliar o negócio, porque outras regiões também começaram a comprar, a encomendar. Então, na semana passada, a gente inaugurou um site, agora a loja tem um site, onde você pode estar adquirindo lá o seu par de aliança, ou apenas uma aliança, um anel, um aparador, um solitário. Tem vários e vários modelos, um mais bonito do que o outro, e elas são 100% feitas de moeda antiga, e tem a garantia eterna. Então, é um produto de excelente qualidade e bem baratinho. Eu vou deixar o link na descrição. E bora para o vídeo! E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal